Outra opção do melhor da comida mineira aqui em Santana é o casarão, não é Tiago? É isso aí Julinho, aqui você vai encontrar o arroz carreteiro, tutu de feijão, frango com quiabo e o verdadeiro torresmo poruruca. O endereço e o telefone aqui na sua tela, casarão mineiro. O verdadeiro sabor da comida mineira aqui em Santana.